Fala aí pessoal, hoje a gente está aqui com o Moto G30 da Motorola E no vídeo de hoje vamos ensinar para vocês a como remover aquele brilho adaptado Muita gente odeia esse tipo de brilho, que é quando você está ali na claridade muito forte o brilho aumenta E quando você está ali no local mais escuro o brilho diminui Geralmente tem muitas pessoas até que acham bacana essa opção no dispositivo Porém a maioria odeia esse sistema de ficar diminuindo e aumentando E no vídeo de hoje vamos ensinar para vocês a como está desativando isso aí do Moto G30 Então bora para o vídeo aqui E o primeiro passo é sempre você abrir aqui o aplicativo de configurações Vamos dar um clique nele E após isso a gente vai clicar na opção aqui de tela Você vai dar um clique aqui na opção de tela, vou dar um clique Em seguida vamos clicar na opção de brilho adaptável Já vai estar praticamente em cima aqui Você vai, desmarcou, não vai mais te atrapalhar Mas geralmente essa opção ajuda você não ter problemas visuais futuramente Já que ela sabe controlar a claridade da sua tela Mas se por acaso você realmente quer desativar Só clico aqui, desativou e vai estar desativado aí Espero que vocês curtam o vídeo Não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal Ativar o sininho e até a próxima, valeu!